E agora, com vocês, a Rádio Gori, a rádio dos alunos para os youtubers. Estamos de volta para mais um... O que nós está de volta mesmo? O que nós está de volta? Não, espera aí. Eu não apertei o negócio aqui. Espera aí, galera. Vou apertar aqui. Para. Para, filho. Vorta. Vorta. Não dá, gente. Caluva aqui é coisa do negócio. Vorta. Zera. Não dá para zerar? Vou voltar aqui com o negócio Pera aí, gente E eu não vou cortar isso daqui não, viu? Eu vou deixar tudo coisado É pra medir aqui, pra vocês não ficarem tendo que ver o vídeo cumprido Tá? Deixa eu ver aqui como é que faz Deixa eu zerar o negócio Aqui é tudo Não é ao vivo, mas é coisado Vai, zera aí, fio Aí, agora, ó, gente Eu vou ter Aqui, pronto Vai, faz de quando tá começando agora Tá bom? Não, não vou coisar de novo Então, estamos chegando pra mais uma Edição da Rádio Gori A rádio dos alôs para os Youtubers, os youtubers que seguem o Dr. Gori O Winner tá aqui de volta Vamos relar um pouquinho nele pra ele não cair, senão ele cai E também o nosso querido Gerente de marketing do canal A minha filha não está gostando muito desse Cara aqui, porque ele é o gerente de marketing do canal E ela disse que o gerente de marketing do canal tinha que ser ela Mas tudo bem Enquanto isso, nós vamos tentando resolver a parada E vamos junto com o nosso amigo O outro, o coisinha não tá aqui O nome do outro é coisinha, tá? Over me, é coisinha E tá de forga hoje Ele falou assim, ó, Dr. Gori, eu tomei coisado Então você dá uma forga pra mim Que eu tô precisando descansar Porque você tá me explorando muito Então fazer o que, né? Então vamos para os Alôs do Dr. Gori Eu sou o Paulson aqui, você não vai aparecer Mas tudo bem, fica aí, tá? Fica aí Vocês sabem que ele tá aqui, ó Tá vendo o cocoruto dele aqui Então vamos lá É... Vocês sabem que esse vídeo É para mandar alôs para aqueles É... Canais que comentam No último vídeo postado O último vídeo postado Foi o como conseguir mais inscritos Um negócio assim É um negócio que esses caras que ficam com retribui Com se inscreve Com, ó, já inscrevi no seu canal Vai lá no meu Esse negócio não precisa, gente Não precisa Comenta no vídeo da gente que a gente visita vocês Não precisa de fazer nada disso E por incrível que pareça Tambores Não é esse tambor Você não arrumou ainda o negócio aí do tambor? É, o tambor oficial Tá amando o tambor oficial, então Tambor oficial tocado Vamos mais uma vez para o... Como é que fala? É... Menção honrosa Vocês não vão acreditar Mas a menção honrosa tem estrelinha É mais uma vez Para o Vigilante Mascarado Isso mesmo O Vigilante Mascarado foi mais uma vez o primeiro Eu não sei O que acontece com o Vigilante Mascarado? Ele comenta o primeiro de todo mundo É verdade Embora que esse daí eu deixei no negócio aí E depois a hora que assim que eu postei Ele já apareceu do nada É, o Vigilante Mascarado é esperto É, ninguém me ama Então a menção honrosa de hoje Mais uma vez para o Vigilante Mascarado Ele ganhou uma estrelinha Olha gente Da outra vez ele saiu de um lado aí Só de um lado Mas eu não sei onde vai aparecer agora Porque eu não sei Eu não tenho espaço no vídeo aqui Que eu não tô vendo nada Vocês estão vendo o negócio aqui, ó É a reflexo da câmera aí na parede Tá bom? Então vamos agora Essa daqui está estreando na Rádio Gore Ela cantou uma música Ela fez uma paródia do Dona Maria E eu toquei no meu programa daqui da 87FM Todos os dias De segunda a sexta-feira Das 8h às 10h da noite Noite 87 Com um cara aí que é amigo meu Theo Oliveira O Dr. Gore participa de vez em quando também É Tambores Por favor, tambor certo Que ela é meia coisada Ela não vai gostar desse tambor diferente aí não Tô falando tambor certo Isso daí ela não vai gostar Tá, põe o tambor Elisa Barroso Elisa Barroso está estreando na Rádio Gore Obrigado Elisa Barroso pela sua sintonia Sintonia? Sintonia E pelo seu comentário E ela está aparecendo aqui É, tem gente que cobra aí Mas se vocês não ficarem entre os 10h Não tem jeito A Elisa Barroso Dia Maria Negócio da receita lá Da dieta E ficou legal E eu toquei no programa aqui, viu E eu vou tocar de novo E o pessoal gostou da musguinha sua É Quem está chegando mais uma vez agora Mais um canal Que ganha mais uma estrela no Rádio Gore É o Muda Muda Eu sei que tá errado o negócio do tambor aí Aí, agora sim tá certo Tio Lelias Não, não pode judiar Tio Lelias Tio Lelias Mais uma vez Tio Lelias que é ali de Jaú Eu espero que agora esse vídeo esteja saindo na primeira Porque se sair na segunda ainda tá rascado O tio Lelias É, o tio Lelias comentou também no nosso vídeo Ele está entre os 10 Não necessariamente na hora que eu estou falando Mas ele está entre os 10 comentários do último vídeo do canal do Doutor Gore Vamos agora para a Maria Fernanda Ruiz Um beijo pra você O winner também tá mandando um beijo pra você O winner é esse daqui Esse daqui não tem nome ainda Mas coisado, né E ele tá querendo Coisado, ele tá correndo risco de negócio físico Como que fala? É, correndo risco de ser De apanhar e dessas coisas A minha esbolinha quer bater nele Mas tudo bem, não vai bater nele não Vamos agora para a Tina Poeta Ontem eu fiz uma live falando lá do negócio do travessão A Tina Poeta falou que perdeu um HD com todas as coisas que ela tinha Ai, eu fiquei com a dó da Tina Poeta Eu tô com calor, viu gente Hoje eu não pus o relógio ali pra ver a temperatura Mas eu sei que tá calor pra danar Então não tem jeito Vocês sabem que esse negócio aqui faz calor E nós estamos que estamos Eu tô aqui com o ponto eletrônico Tá vendo os dois pontos eletrônicos aqui? Não dá pra vocês verem aí no vídeo, né Dá pra ver no vídeo? É a Miss Bolinha que ganhou lá no serviço dela e emprestou pra mim O canal nosso é coisado, é pobre Então aí vai levando com as coisas que tem Vamos agora para mais um canal, Tambores Ó, o Dragon Clash é negócio Não faz o tambor errado, hein Tambor certo, por favor Agora Dragon Clash Dragon, um abraço pra você, cara Tudo de bom pra você Muito obrigado pela sua presença Pelas palavras que você diz aí pro nosso canal Ok, Dragon Ok, ok, ok O Dragon vai ser bozo, hein Ele fala que não Ah, não vou pôr minha foto, não sei o que Que ele acha que ele é meio feião Ele é meio feião Mas ele fala Ah, minha câmera, não sei o que Vem com as desculpas aí Nada a ver, filho Põe sua foto aí pra nós ver Porque já passou da hora já de você Relevar a sua identidade secreta pra nós, ok? Então passou por aí o Dragon Clash Agora vem chegando Esse canal é novo E ele comentou no nosso canal E eu já visitei o canal dele também Criatividade de criança Cadê as molecadinhas? Isso aí Criatividade de criança Comentando no nosso canal Obrigado, criatividade de criança Você ter vindo no nosso canal Eu tô indo nos seus vídeos, tá? Gente, quando a gente começa a coisar assim Aí é muito canal pra visitar E começa a demorar um pouco Mas eu tô indo, viu? Eu tô indo nos canais seus Pode ficar cegado Que vai no canal de vocês aí Ok? Próximo Tambores Mas daí não tem problema Pode deixar um pouco o tambor aí Do negócio errado Que ele não vai ter Não dá nada, não Agora põe o certo, por favor Vamos para o Leandro Ferreira Bonecos O Leandro é parceiro O Leandro é parceiro Você já viu um vídeo aí Que eu fiz com a camisa dele Eu mostrei a camisa dele Então se vocês querem fazer boneco Marionete Não é marionete É marionete Muppet É Muppet Entra no Instagram dele lá Leandro Ferreira Bonecos Tem um Muppet que luta boxe Nossa Enfiou a mão na cara dele A cara tudo inchada Ele falou É que eu não dormi Que não sei o que Ah, levou um cambau do boneco O boneco bateu nele E ele Sabe quando bate no chão assim Pedindo arrego É Falou assim Não, é que eu não dormi Doutor Gora Então eu estava fazendo o boneco Não, mentira, mentira O boneco encheu a cara dele De alegria E ele está falando aí Que não tem nada a ver Nada a ver, nada a ver O boneco bateu nele Vocês vão ver o boneco O boneco tem cara de mal Leandro Ferreira Bonecos Um abraço para você Leandro Um abraço para a Paty Para as suas duas meninas aí Que eu nunca lembro o nome É Kathleen E a outra eu não lembro não Mas tudo bem Um abraço Vocês não vão ver o vídeo também Não vão saber que eu errei o nome das meninas Ok Leandro Ferreira Bonecos Vamos agora para o Ah, e quem está aparecendo aqui No nosso canal pela primeira vez Esse merece um Um Atabaque do errado Uma mandou errado para ele Aí Quem está chegando no nosso canal Cadê Gui É Cadê a molecadinha Aí A molecadinha Cadê Gui O Cadê Gui estreando aqui no nosso canal Na oitava posição Obrigado viu Cadê Gui Pela sua presença Pelo seu comentário E nós vai passar no canal seus Pode ficar sossegado Nós vai passar no canal seus Porque acho que o nosso canal Chegou no onde Não sobe mais Da onde nós está Nós não sobe mais Então Se tinha trabalho para nós ver os canais Nós não vai ter mais Então é Daí para cima Nós não vai chegar Tipo assim O prédio tem 30 andar Foi até no terceiro Do terceiro nós não passamos Nós não vai até no 30 Não Já era Nosso canal está no terceiro Está estacionado Já era Está sossegado Vamos para o próximo canal Esse eu não vou querer Nem um Um atabaque O que eu vou querer Para esse canal aí Que você põe aí Para nós DJ O DJ Põe aí para nós Um É põe aquela música Que nós tinha combinado Só um pedacinho só Põe aí Essa música é a cara desse cara Vocês vão ver o vídeo dele Vocês vão ver que é igualzinho É igualzinho A diferença é que ele é moreno E o negócio lá é loiro Vamos mandar uma salva de palmas Com a molecadinha Para o Bigato TV Bigato TV Obrigado pela sintonia Sintonia Obrigado pelo comentário E o negócio do outro vídeo Que o som ficou coisado Ele disse que tem que regular o microfone Mas nós não está acostumado Com coisa profissional Nós está acostumado Com coisa profissional Olha que mentira Nós está acostumado Com coisa profissional Olha ele falou que está Não nós não está não Ah você não sabe O que você está falando Então está bom vai Nós não está acostumado Com coisa profissional Eu vou pedir para ele ensinar Eu mexer naquele microfone lá Que o microfone falou Ah o microfone é bom Por isso que ele escreveu aquilo lá Vai lá ver o comentário dele Porque o microfone é dele Ele emprestou para mim É que nós é rabiscado Nós não tem nada Nós tem esses negócios aqui Porque nós invade aqui Os caras não sabem Que nós está gravando aqui É não sabe Se ficar sabendo Aí os caras proíbe Aí não vai ter mais rádio gore Então você stories Para os caras não descobrirem Para nós continuar com rádio gore Ok 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 Então vamos lá Depois do Bigato TV Quem está chegando Bela Amor A Bela Amor só vai ter a fotinha Porque no canal dela Não tem conteúdo Ela usa o canal Só para ver os vídeos E comentar E eu gostei da Bela Amor Bela Amor Um beijo para você Eu não sei A Bela Amor Acho que é mulher né É mulher Não dá para saber no canal Tem uma foto de uma mulher lá Mas é um beijo para você Vai se for homem Se for mulher É um beijo para você Ela vai ficar brava com nós Mas não dá nada É brincadeira Bela Amor Vamos agora Acabou né Acabou é o décimo Bela Amor Vamos só repetir então O canal É Como é né Um mal mérito É Menção honrosa Para o vigilante mascarado Primeiro comentário do vídeo Depois Elisa Barroso Temos também O tio Lelias Maria Fernanda Ruiz Tina Poeta Um beijo para você Dragon Clash Criatividade de criança Leandro Ferreira Bonecos Que apanhou da criação dele Ele fez o boneco O boneco bateu nele Eu acho que não podia Você tinha que bater no boneco também Tá Quem mais Cadê Gui Bigato TV E Bela Amor E agora nós vamos para o canal de destaque Tem um canal de destaque aqui Cadê o canal de destaque Ah tem outra É uma menção honrosa aqui Não é uma menção honrosa dupla Mas é curtinha Vai ficar cegada Vamos então O tambor Quem que vai estar aqui Ah mano Isso nem pode ser o tambor errado Vai Eu sei que você vai errar mesmo Então vai Deixa O passarinho cantando ali Tocando tambor Tambor Vamos então para o canal de destaque Que vai aparecer na sua tela Agora Esse canal que vocês estão vendo aí É da Juliana Amaduro Juju Juliana Amaduro Juju Comentando o nosso canal Dizendo que os nossos vídeos são legais Eu sei gente O que você está falando Vocês podem ser sinceros Se vocês quiserem Eu já entendi já Que vocês estão sendo amigos Mas pode ficar sossegado Aí vocês estão vendo aí Os vídeos que tem no canal dela A gente vai passar pelas abas também Para vocês ficarem sabendo Então ó Todos os vídeos Todos os canais Que foram citados aqui O único que a gente visita Que mostra na tela É o canal de destaque Que é o da Juliana Amaduro Juju Mas os outros canais Você pode visitar também Se você não for inscrito Você se inscreve no canal Tá Se você não quiser se inscrever Eu estou falando que você se inscrever Porque eu sei que o canal é legal Mas se você quiser primeiro ver os vídeos E ver se compensa a sua inscrição Fica aí a seu cargo Tá bom Vamos lá então Já viu tudo aí Calma um pouquinho Agora corta para Corta para mim Corta para mim Que agora eu que for falar Dos dois canais Corta para mim Corta para mim Ah já cortou Já cortou para mim Já cortou para mim Já cortou para mim Eu quero mandar um alô Esse daqui é um alô especial Fora dos negócios Para Ai eu esqueci o nome dela Eu não marquei aqui no papel Eu esqueci o nome É tanta gente Ai eu esqueci Mas eu vou colocar a foto dela aqui É essa daí Ela comentou que tinha que ter um programa Todo mundo gosta do Dr. Gore Eu não sei se é bem assim Que nem ela Tá vendo a foto dela A foto dela está em algum lugar aí Eu coloquei Porque na hora que eu estou gravando aqui Eu não lembrei o nome Nossa como que eu esqueci o nome dela Ai gente Desculpa querida Desculpa ela que canta as músicas aí Ela faz umas Ela mesmo que escreve As poemas As músicas E ela faz as músicas É E tem o Aureliano O Aureliano que é o O violonista dela Tem o outro que eu não sei o nome Ela não falou o nome ainda hein Eu não peguei o nome do cara ainda Mas é essa que está passando aí Vamos então para as duas menções honrosas Para finalizar esse vídeo agora Que já está ficando grande Deixa eu apertar na tela aqui O celular está aqui na minha frente Aí não dá para ver Ih caramba Fechei o negócio Ah está aqui Vamos lá Nossa Cadê o tempo 12 minutos Tá gente Está na hora de acabar Então vamos lá É Pressão Tá Esse daqui Essa menção honrosa é por pressão É por pressão Você tem que entrar lá na parte judiciária Do nosso canal Desculpa Na parte judiciária do nosso canal E falar lá que não pode fazer Esse tipo de pressão Tá bom Vou deixar o C aqui para você aparecer Senhor Justiça Obrigado Senhor Justiça também comentou Falou assim Ó se você não coisar Eu não mandar um alô para mim Eu vou coisar o C hein Aí vai ficar todo mundo coisado Então demorou E vamos encerrar com um alô especial Para a tia Paula Silva É a tia Paula Eu fui lá agora Só conferir os alôs Tinha um alô da tia Paula Ah manda um alô para mim Na Rádio Gore Ah não Foi no WhatsApp Ela mandou Manda um alô para mim Na Rádio Gore Por favor Pelo amor de Deus Eu imploro Eu coisa Não sei o que Eu mando um alô para você Não sei o que Falar nisso Tem um bonequinho do nosso canal Que participava do Munshow Mas eu estou sem tempo Fazendo Munshow Mas eu vou fazer um dele aqui Para ele mandar um alô Para a sua bonequinha Acho que ele ficou apaixonado Pela sua bonequinha hein Eu não sei como é que ela é Se ela já está compromissada Se ela já é casada Se ela tem namorado Se ela tinha que ir num fubá Ele já Ele quer mandar Ah eu quero fazer um vídeo Para mandar para ela Então vamos fazer um vídeo Para mandar para ela Ok Ok Ah vocês estão vendo Que eu estou mexendo com o dedo Aqui para ele fazer assim né Ah dá Todo mundo sabe Então beleza Vamos embora Eu não sei se vai passar daqui Ou vai passar do lado Vai passar depois O nome do canal O Vigilante Mascarado Elisa Barroso Tio Lelias Maria Fernanda Ruiz Tina Poeta Dragon Clash Criatividade de criança Leandro Ferreira Bonecos Cadegui Bigato TV E Bela Amor Além da Juliana Amaduro Juju O senhor Justiça É quem mais A tia Paula Silva E o outro canal Que não lembrou o nome Eu não lembrei ainda Vamos embora Vamos embora O winner Vamos embora Coisado Não o senhor não é Coisado O Coisadinho é o vermelho Ele não veio hoje Que eu tenho de fora Ok gente Então deu muito tempo já Muito obrigado pela presença Deixem o seu like Deixem o seu comentário E depois vai vir o canal Olha a gente gravou ontem O desafio do travessão Mas como a gente gravou Com duas câmeras Eu tô tendo dificuldade Pra sincronizar os negócios Pra fazer o vídeo Talvez eu faça um vídeo antes Pra depois colocar o desafio do travessão Ok Ou a gente grava outro desafio do travessão Que a coisa tá feia A coisa tá feia Eu só acertei uma Meu moleque não acertou nenhuma Um beijo pra todos vocês E nós vamos embora Como é que é? Ok 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 Ô gente Continua no canal Vê os outros vídeos aí Se tá chegando agora Tá vendo só esse vídeo Vê os outros aí Segue nós no Twitter Eu não tô falando mais do Twitter Eu esqueci Passou aí o negócio? Ah passou então Beleza Ok Vamos encerrar então Muito obrigado pela sua sintonia Aqui na Rádio Gore Então não se esqueça Esse vídeo é não oficial No vídeo oficial você comenta E os 10 comentários mais recentes No sábado às 23h59 Vão participar desse Rádio Gore Os alôs para os youtubers Na próxima terça-feira Ok Vamos embora Que tá muito calor aqui Fui Cadê não? Winner vem Winner Encerra Ah chega vai Vambora